A envasadora rotativa automática da Cetro realiza em um único equipamento 4 processos ao mesmo tempo. Ideal para selar e dosar produtos em grãos, pós, líquidos e pastosos. A envasadora rotativa automática da Cetro possui 3 alimentadores, um para cada etapa do processo e um funil com capacidade para 30 litros de produto. Além disso, a máquina pode contar com opcionais como um abastecedor automático. A máquina trabalha primeiramente fazendo a colocação dos potes a serem abastecidos. Após isso, a máquina faz a dosagem do produto dentro do pote. Os produtos podem ser em pó, como no vídeo, ou podem ser líquidos ou pastosos, de acordo com a sua produção. Depois do envase, acontece a aplicação e selagem do lacre metálico. E por último, a aplicação da tampa e saída do produto completamente pronto. Máquina completa e robusta que faz todo o processo de forma contínua e automatizada. Bastando abastecer o equipamento com os insumos e acionar os botões do painel. Veja na prática como a envasadora rotativa automática da Cetro aumentará consideravelmente a sua produtividade. Música 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 Encontre as envasadoras nas lojas Cetro de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou em nossa matriz em Bauru, interior de São Paulo, com uma equipe comercial altamente preparada para te atender e recomendar as melhores soluções para a sua empresa. Música Se preferir, compre pela loja virtual da Cetro e receba o produto em qualquer cidade do Brasil. Cetro, soluções em embalagens. Música Música